Quem tá feliz, dá um grito! Segura, filha, filha Dizem! Domingo, domingo Sei que quando eu partir Você vai chorar Porque vou para sempre Pra não mais voltar Vou levar nos meus lábios O gosto do beijo O calor do teu corpo E as notícias e desejos Que a gente passou Que a gente se amou Você está dividida E eu posso entender Mas eu sei que esse outro Não ama você Pois só te vai chorar Só te faz sofrer E eu venho de longe pra te socorrer Não chore mais, meu bem Não chore mais Dizem! Don't cry Baby, don't cry Não chore mais, meu bem Não chore mais, meu bem E aí? Don't cry Baby, don't cry Não chore mais, meu bem Não chore mais, meu bem Mas só você pedir Que eu fico pra sempre E prometo te amar E prometo te amar eternamente Quero viver a vida inteira ao seu lado Ser somente Sofrer E eu venho de longe pra te socorrer E eu venho de longe pra te socorrer E eu venho de longe pra te socorrer Não chore mais, meu bem Não chore mais, meu bem Não chore mais